Esse é um dos seus amiguinhos, bom nem duvida né, vai todinho, vai todinho, pula tu, Zydris, vai Zydris, pula tu, Zydris, por que esse jogo ai de passo e repasso, por que tu gosta de voar mano, não, eu gostava quando dava para atravessar o mapa, é não vem com esse papo não, é engraçado que parece que vai ser tranquilo, já pensou, dá para ir na nave, quer ir na nave? Quatro secretos por perto, por mim para ir na nave, se conseguir puxar, será que chega? Chega, chegou, solta, 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 não, estou sem arma, estou sem arma, uma hora para trás já vai com os caras, estou de scout, estou de scout, tem um maluco planando, tem um maluco planando aqui, deitei dois, estou sem munição já, Cadê, cadê, vamos para a treta? Tem um em cima, tem um cara em cima ainda Matei um lá, matei, morreu isso ai? Morreu, o que eu deitei morreu Tá, eu tenho... Morreu agora Vambora Ó, aqui tem, eu tenho bala de leve, alguém quer bala leve? Eu preciso Tá no chão, tá no chão, trofei... muita Na minha frente, o squad Deitei um Tô deitado Tô tomando, Drizzy, tu te ajuda Dei dois, tadinho, fudeu Tá, relax É, vai pegar Eu vou deixar os dois na direita Tadinho, vamos preparar e já volta ai para pegar seu corpo Não problema, mano, ele ta rilando a amiga atrás da caixa, onde ta meu loot O outro aqui comigo Botou muito medo, Drizzy Botou, botou, botou Botou muito Tá na escola, segura um pouco, segura um pouco Tem de outa Boaaa Ta chegando mais Ouvi fácil Vamos ver se eu conseguir ir embora É, então acho que não é bom ir por cima não E tem arma dourada ai? É? Não né Não, tooks keepers e wingma aqui, perdi O que que era de horário de ter aquele cara ali, Patrinho? Mochila Ah, dá pra te reviver rapidão, Patrinho, peraí Será, Drude? Não, não Patrinho atrás de tu, Patrinho, Patrinho Patrinho Eu vou levantar, pode pegar o drop aí, mano E desceu o herói, velho Que legal o pontinho, né, mano Porra, meu look tinha wing, mas desequível, mano Eu sei que eu vou entrar, eu vou chegar lá, mas vai ser Ah, não mexeu não? Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Fire, velho Realmente, bebê Realmente, nenê Oh, Andresi Quando o cara tiver de perto, com a wing, quando tu tiver sem mira Mete quickscope, mano Que funfa Funfa? Quickscope da wing, né? Funfa Da wing e da peacekeeper Os dois funcionam Dá uma fechadinha na mira Ai, eu preciso de munição Ah, não Porra, fui Caraca, você devolja igualzinho a peacekeeper, mano Fui seco agora Tá bom, serve Já dá pra matar um squad Ah, tô passando fome também, velho Tá um horror O bagulho é Caveira City mesmo, aqui Tá molhado O bagulho é papo mesmo Mas, gente, esse meme não é de dez anos atrás, cara? Que que vocês estão vendo agora? O que é isso? O que é isso? Ah, pronto Bem louco Errou 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 É louco É o cemitério dos memes aqui, essa live É É VRAW Tá o cu na botinha É mentira Mentira É mentira Eu sou bem má Eu sou bem má Os olhos estão abertos Espero Rencer Na Mãe Isso, velho. Vocês querem cair para a cidade? Eu queria uma arminha secundária. Sabe o que é engraçado? Quando apareceu o bug de voar, eu fiquei tão animado. Falei agora, eu vou bater 20 com os 3 bonecos. O mágico foi nas 7. Ficava o tempo inteiro voando, não dá para atirar enquanto está no arco. Ficava o tempo inteiro voando. Não tinha mágica não, coitado do bug. Nem o bug aguentou. Como assim gravado? Ele está mesmo fazendo isso? Isso, Vinícius. A live é gravada. Eu, o Dris e o Tadinho gravamos hoje à tarde. E estamos deixando ela rolar agora, entendeu? Na verdade, a minha facecam é real. A gameplay é toda feia. É gravada, tudo feia. Então, é um jeito fácil de fazer essas coisas. É tipo um podcast com gameplay, só que ninguém percebe. A gente fica comentando a gameplay. Os moleques acreditam, né? Tem, pior que tem vários que acreditam. Caralho, que lixo. A metade dos moleques acreditam. Vamos fazer uma treta aí, estou com o Dris aqui já. Vamos lá, vamos lá. Tem um squad ali e outro aqui na direita. Vem pela direitinha aqui. Vem por aqui, olha. Tem que ser bem jogada, não se interessa aí. Por que vocês acham que a gente só ganha nas lives? Porque antigamente nos vídeos eu só postava vitória. Agora como é que eu faço uma live só com vitória? Ali, olha. Tipo, eu tenho preso. Beleza aí, eu droguei pra você. Ah, os squadzinhos estão lá tretando, mano. Dez squad meia boca, tudo que eu não tiro. Vai ficar sem cura o nick do cara. Que merda. Faz um squad, vai. Cadê? Ali, ali, ali. Nossa, pé na cob. Eu errei todos os... Caraca velho! Cuidado dele, hein? Calma. Mano, eu vou ter que tirar o que? O Buny Rope, ele tá sabendo usar o Skrull Caralho, tô sem Shildinho ou Shildão, vocês conseguem dropar aí um pouco? Shildinho, ae Essa eu sou o cara do Shildinho Olha, ficou pulando na frente do cara e veio trocar de arma, velho Dê-me um minuto. Rechargando a Shild Na verdade o Gameplay também, a do Toddy é duplamente gravada Traz tudo, a gente pode ir lá, a gente pode ir lá, a gente pode ir lá, a gente pode ir lá Traz você, Drito Os caras são muito rápidos, não é possível isso Vocês estão pegando os itens no Skrull, só pode, vai se fuder Olha, eu tenho uma ponteirinha, uma bundinha roxa, alguém quer? Aqui, ó Dropar Bom, o próximo Skrull está em pontes ali, vamos lá né, melhor Opa Olha lá, recuperaram aqui, recuperaram aqui mesmo Recuperaram aqui, 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 aqui Agora que eu desço aí tem a vida, mano Onde que é? É, recuperaram mais não É, morreu, foi embora Foi embora o avião Vou descer por aí Vamos embora Tem que colocar o pulo no Skrull É, tem que colocar o pulo no Skrull Ah, não vai Dlatego O que é isso? Mas o que é isso? Como pega o ícone que você está usando e tem que chegar a algum level específico, é um dos ativamentos que você faz durante a partida e nível, né? O primeiro é nível e o segundo são os ativamentos. O Toddinho fez hoje... Ai, está aqui! Tem gente aqui embaixo, está aqui! Os caras são bons pra cacete, socorro! Me acertaram um tiro. Coitado, mano. Só as batatas. O mal está full escondido, mano. Mas batata é bom, não é, mano? Quando cara era bom que chamam de batata. É, né? Foi por isso que o nosso time vai chamar... Batatex. Batatex. Potentops. Potentops. Porque batatex o Toddinho já... Batatops também. O Toddinho já mandou pro ratão. Não mandei nada! Caralho, caiu nessa no script aí, mano. Eu acredito no meu público, Toddinho. Olha, olha, olha. Já arranquei o chute de um ali. A gente tricotei aqui. Tá tiro de roxo pombo. Mas um tiro quebra o chute do pombo. Ah, caralho. Eu me enganarei. Ai, tem dois caras aqui. Nossa, eu colei. Tô a boca, velho. Os dois me adaptam aqui. Os dois me adaptam aqui. Os dois me adaptam aqui. Os dois me adaptam. Os dois me adaptam. Os dois me adaptam. Os dois me adaptam. Eu vou morrer. Meio! Vou morrer! Meio! Eu vou morrer! Passou, passou, passou! É, tá direto, pelo amor de Deus! Toma aqui! Toma aqui! Toma aqui! Não, mandei o Fenix aqui. A boda! É bom que salva mais cura pra mim. Botei Wonderwall aí na cabeça Nossa tá mesmo, ainda bem né, você vai botar a música Bota as músicas boas Podia ter um longbow mano, tô com a mira 6x12x aqui O nome dela é Jennifer, tada, eu encontrei ela no Tinder, ela é onde você vai Agora nas lives toda hora tem um cara, eu vou me casar, manda um chave pra mim Pô, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Ela já viu um monte de live Olha, 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 olha Tomou 45, xuxu Jesus Mais 40 quebrou o time do N4 Mais 40 quebrou o time do N4 Ah, o trabalho do time Minha boca Sai, 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 sai Tá aqui, tá aqui Caralho, isso tudo é amor? Porra Isso não é amor Aliás, puta, tomou minha amiga Esmal que estou aqui consegui esmocar, eu tô com douradinha Douradinha Humilde Deitei um Deitei um Tô tendo um daqui Ó, o Toto é melhor Tem um aqui muito meado, velho, eu fumo Tem um aqui muito meado, velho, eu fumo Tem um aqui muito meado, só o acobativo Tá muito Tô tendo 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 As más línguas Tô tendo 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 Essa partida a gente começou no aperto, não foi? Foi, foi no aperto, mano. Agora que eu tô lembrando, caralho. Acho que foi, acho que não, mano. Acho que foi no Apex, mano. Jogo errado isso aí. É, esse aí foi o nível da piada da madrugada. Agora é o Gabriel pra ser estrelas e Bruno de Sá pra uns 50. Tadinho tava meio boa. Que vontade de pegar esse aí e atravessar a montanha, né, velho? Que vontade de ficar o tempo inteiro no ar com esse bagulho. Achar os caras no ar, né, mano? Mas não dá. Mas bem que poderia ir no... Nossa, não é nem pra planar mais, velho. Os caras estragaram pro jogo, mano. Acabou o jogo. This game is dead. Volta Fortnite. Volta PUBG. Mataram o jogo, mano. Estragaram a voada aí, mano. É mó gostoso voar no joguinho. Nossa, essa descida tá um saco de cocô, mano. Coloca os bugs B2W, né, mano? Pra ter acesso ao bug, tem que comprar o passe do bug da temporada. Do bug. Do bug da temporada. Vai, velho. Vai fazer o bagulho. Vai fazer o bagulho. Cai num lobby... Deixa os caras escolher o lobby. Se cair em um lobby com bug ou sem bug. Deixa pra mim. Ai, que lindo. Caraca, olha aqui. Tu tem lendária dessa aqui, Odrez? A minha parece uma skin do Gumball, ó. Qual? Tanto a minha Mastiff quanto a minha Krabber são horrorosas. Minha Krabber é pegando fogo. Parece que meu tio mandou um e-mail no powerpoint, mano. Com aquele... Pô. É, pessoal, pegamos os Zé Moitola aí pra fechar o games, hein. Opa! Opa! Ninguém, ninguém. Ah, o Driz trova. Driz chamando a Tension, ó. Ah, é classic. O cara deve estar funcionando aqui, ó. Quer ver que eu vou bater tudo aqui, cara. Os caras estão agora... Oh, estão tretando os dois últimos squads. É. Tem um water drop pro jogo aqui. Vou abrir. Hum, mute. Agora é o mais típico pra fechar o kit. Mano, tá fechado aqui, ó. Dezão que os caras estão aqui dentro. Ô, Klaan, Klaan. Também tô achando. O que? Patife, patife. Porra, eu quero... Puta, se eu tivesse um azaro, velho, eu ia fechar com tudo. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Eu vou pegar lá enquanto vocês pegam esse aí, né. Hum, meu de... Olha aqui. Nossa, nossa. Team play! Team play! Thanks. Team play-son. Thanks. O nome disso é Team play-son. Caralho. Mano. A gente fua a porra toda com o Driz com a mochila branca. Mano, cara. Eu não tenho jeito com a minha mochilinha do Bob Esponja? Eu tenho, velho. Essa lancheirinha aí do Peter Pan não tá cabendo nada, não, velho. Não é só o que eu preciso aqui. 30 segundos. Vem close! É, meus migos. Caralho. O cara meteu um morango. Inclusive o meu capo de morango. Você não precisa de mim? Nossa, capo era bom pra caralho. Puta, capo era muito bom, né. Caralho, ele acabava muito rápido. Aquela porra, aí eu ficava chupando o arzinho dele. Caralho. Eu ficava chupando o vazio, assim. Só pra virar o arzinho. Ele já era curto master. Eu bebi uns três. Caralho. Era bom cara essa porra tadinha. Como assim, mano? Meu, para a dona padaria, porra. Ai, meu. Ai, que caralho que inveja, mané. Caralho. Vamos lá pra C. Olha lá. Você enfia lá do lado do montanha, cara. Tá dando aquelas casinhas, velho. Gente, aqui panguando. Pior que a gente vai ter que passar por baixo agora, né. Ah, não. Caralho, otário. É um homem dela. Eu vou passar por cima. Por baixo não é curado, não. Ai, quase coloquei o todinho no portal. Mano, eu não acertei até hoje, modesto, velho. Eu já tentei várias vezes. É que você mudou o caminho, mas a gente tava muito coladinho, mano. Caralho, dava muito pro teu. Então, não pode ser coladinho, porque assim que o portal é criado você atravessa ele. Tem que ser um pouquinho a frente. Não, mas é que você desviou o caminho. Eu tava preparando. Na hora que você desviou o caminho, aí quebrou minhas pernas, mano. Debrou? Acho que ela tá aqui dentro, agachadinho. Ai, meu Deus, velho. Esquete inteiro deitado no cantinho de um quartinho, velho. Deixa eu ver. Vamos brincar de batatinha quente. Deixa eu jogar uma granada ali, não. Vamos ver se ele dá uma cara. Eu acho que eles vão se entregar pro choque, velho. Foda-se. O Shurok, né, velho? Aqui! Ah, eu tô aí. Eu vou morrer, eu vou morrer. Desce, desce, desce tudo. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. É dois, é dois, é dois. Vem no meioquim ali, não. Não, não. Não são bons, não. É que eu bati de frente com os dois. Se eu tivesse jogado um pouquinho mais cedo, tinha me batido. Boa. Tá de machi, fio? The famous one, né, mano? Não deu tiro de terra! Não deu tiro de terra! Aí vinha um arzinho, assim, dava uma hora ruim, do tipo do... Nossa! Peraí, deixa eu ver se era isso mesmo nome. Aí, ó, 13 kills, mano, foi bem, porra.